O centro de Lauro de Freitas é um dos bairros mais movimentados do município por conta dos vários tipos de comércios, como lojas, clínicas, academias e restaurantes. Devido ao grande fluxo de pessoas e carros e a falta de planejamento, alguns pontos do bairro sofrem as consequências desse crescimento desordenado. Amália, moradora da rua Manuel Raimundo de Souza, contou à nossa equipe que já presenciou brigas de trânsito no trecho por conta de carros parados dos dois lados da pista. Muitas, eu sou moradora daqui desde que eu nasci, entendeu? Tenho 37 anos, resido aqui, minha mãe reside aqui há 48 anos e agora a situação vem se agravando, por quê? Quando dá horário de 5 horas da tarde, pelo fato da rua ser mão e contramão, isso aqui engarrafa que não tem quem consiga passar. É um desornamento, é o pessoal saindo do carro xingando, entendeu? Em tempo de ter confusão, eu já vi a hora de ter até aqui um crime aqui na rua. Se pegar umas compras, não tem como descarregar. Eu tenho minha mãe de 72 anos de idade, idosa, vítima de 3 AVCs, eu já imagino um dia ele levar lá para o médico, porque você paga o carro aqui para poder descarregar o idoso, tem que ter um certo cuidado, você tem que descarregar ligeiro, o pessoal já está no fundo, uma confusão danada essa rua. A rua já é estreita, ainda tem carros estacionados, não tem condições. E o fluxo aumentou pelo número de empresas, o comércio e tudo aumentou. Ao seu morador da rua, conta que uma simples tarefa, como sair com o carro da garagem, acaba se tornando um transtorno. Inclusive já teve até episódios com arma de fogo, teve até episódios aqui com arma de fogo, discussão, o pessoal brigando aí por causa do trânsito, né? É horrível, o pessoal estacionando dos dois lados da via. Então, para a gente poder sair e entrar em nossas residências é complicado. Fora o sistema para estacionar também, que é horrível, né? Eu já tive episódios e nem consegui sair daqui de minha própria casa, porque já estacionaram o carro aqui na porta de casa, sacou? É horrível, é horrível mesmo. Já liguei para a Secretaria de Trânsito diversas vezes, já enviei e-mails, já tenho um sistema de WhatsApp, de denúncia, já fiz também. Todo dia é isso aqui, velho, todo dia, não tem horário. Os únicos dias que nós temos, o único dia que nós temos paz é o dia de domingo, porque de segunda a sábado é horrível, horrível. Para entrar em contato com a nossa equipe, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 99230 1642. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto